Olha só, ainda falando sobre o final do ano, alunos do curso de soldado da Polícia Militar passaram a reforçar a fiscalização no centro de Três Lagoas. O reforço tem como principal objetivo combater roubos e furtos nessa época do ano. Acompanhe a reportagem da Kelly Martins. O centro de Três Lagoas está movimentado. Os comerciantes avaliam que o fluxo de pessoas nessa época do ano é quase o dobro se comparado a outras ocasiões. E os lojistas também temem a criminalidade. Roubos e furtos. Muitos estabelecimentos foram alvos de ladrões neste ano. E para garantir a segurança, a Polícia Militar está reforçando a fiscalização na área central, como explica o comandante do 2º Batalhão. Nós estamos fazendo emprego no policiamento a pé, no centro da cidade, e também nas viaturas operacionais quatro rodas. E tem trazido resultado justamente porque, primeiro, o índice de furtos no centro da cidade reduziu. Tivemos recentemente alguns furtos no comércio, principalmente no período da madrugada. E nós estamos, inclusive, reforçando as rondas no centro da cidade, onde foi alvo de alguns miliantes, com relação, inclusive, com furto qualificado, com quebra de blindex. E, recentemente, nesses dias, a partir do momento em que nós revezamos o policiamento no centro, com as rondas ostensivas, principalmente na madrugada, esse índice, basicamente, não houve ocorrência registrada. Então, está sendo muito produtivo. Tivemos, Kelly, inclusive a prisão de pessoas, de indivíduos que estariam rondando o centro do comércio na madrugada para a prática de furtos. A PM destaca que o número de roubos e furtos diminuiu na cidade. Mesmo assim, é importante que os consumidores fiquem atentos com objetos, como celulares e carteiras. Algumas dicas práticas podem evitar que você se torne uma vítima. Geralmente, evitar deixar celulares, certo, fácil acesso, bolsa, sempre à frente do corpo. Nunca deixar o objeto na parte, como dizem, no bolso traseiro das calças, né? Enfim, para evitar qualquer tipo de surpresa, sempre atento, sempre olhando ou observando. Ele também tem que se cuidar. Tem que fazer, o cidadão tem que fazer a sua parte, certo, para que possa evitar qualquer tipo de surpresa. Porque, infelizmente, nós temos pessoas boas, a grande maioria, a grande parte, mas, infelizmente, existem algumas pessoas em Undilimá que vão ao centro da cidade, principalmente para praticar esses pequenos crimes, são os crimes de furto. De acordo com o 2º Batalhão, pelo menos 30 policiais militares têm feito a fiscalização na área central por dia. E esse monitoramento também se estende para os bairros de Três Lagoas, já que, neste período, muitas famílias viajam e deixam as residências vazias. Uma das principais dicas é ficar atento aos cuidados necessários para reforçar a segurança do imóvel ou do apartamento durante o período em que o local ficará vazio. Deixem sempre uma pessoa responsável pela residência, para a colheita de correspondências, certo, também para que possa estar observando a residência, pode ser um parente, um conhecido vizinho, também pessoa de sua confiança, é claro.